Música E hoje direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quiven, nós vamos falar sobre Quando que é a indicação? Para um preenchimento ou para uma cirurgia plástica? Hoje as pessoas, eu acho que, usam muito o preenchimento antes de usar a cirurgia Quando é que existe indicação para um ou para outro? Esse é um tema bastante interessante E, na realidade, é um tema que tem que ser muito bem tratado com um certo critério Porque são tratamentos diferentes Para rejuvenescer um rosto Então, assim, quando a pessoa começa a notar os primeiros sinais de envelhecimento Então, procura algum profissional para fazer algum procedimento para rejuvenescer O principal é o diagnóstico O que naquele rosto que envelheceu De que jeito aquele rosto envelheceu Para a gente dar o tratamento correto Em linhas gerais Em linhas gerais, quando existe flacidez de pele De uma maneira mais intensa A gente chama aquelas bochechas de bulldog bem pronunciadas A pele do pescoço caiu Solta da musculatura Existe um peso excessivo de bochechas Os casos são mais indicados para uma cirurgia bônus Quando ocorre Não existe uma flacidez muito grande E o processo de envelhecimento causou mais Uma flacidez menor E um emagrecimento do rosto Perda de volume Que é um dos sinais de envelhecimento também Às vezes aquele rosto, ele murchou Tem pessoas que notam Ah, meu rosto está mais murcho Eu noto que as minhas bochechas eram mais altas Mais cheinhas Agora elas estão mais murchas Com o processo de envelhecimento A gente vai perdendo o volume do rosto Então, tanto o volume do rosto Do osso Como o volume da gordura Então, assim Nesses casos A gente indica os preenchimentos Mas dá para fazer até os dois associados Dá para fazer os dois Porque o processo de envelhecimento Normalmente ele não causa só uma coisa e só outra Normalmente é uma mistura Um pouco de perda de volume Nas estruturas do rosto E um pouco de flacidez Em alguns casos a gente consegue tratar só preenchendo Aí quando não é necessária a cirurgia Às vezes um pequeno preenchimento resolve E tem casos que a gente associa as duas coisas Para não precisar ir muito fundo numa técnica A gente divide A gente trata um pouco com preenchimento E um pouco com a cirurgia Doutor, me diz uma coisa Se eu estiver errada Tu me corrija, tá? É muito comum hoje Nós vermos tanto homens Quanto mulheres Que fazem um preenchimento Que provavelmente tinham muita flacidez E daí seria um caso Eu acho que de cirurgia Mas fazem um preenchimento Até encher tudo E fica Aquilo muito exagerado E não fica bonito Isso é comum a gente ver hoje Em pessoas de mais idade Isso é muito comum O que eu sempre digo para os pacientes Não é bom levar uma técnica ao limite dela Porque se a gente levar uma técnica ao limite A gente vai trazer junto O aspecto mais artificial daquela técnica O exagero O chamado exagero Que é uma coisa que a gente evita Quando a gente fala em tratamento de rosto Então às vezes é bom fazer uma plástica mais suave Depois a gente vê O que que não melhorou totalmente com aquela plástica E associar um preenchimento só nas zonas onde precisa E um preenchimento menor Ao invés de fazer um preenchimento muito grande Para tentar preencher uma flacidez exagerada Que no caso precisaria de uma cirurgia E do outro lado também Indicar uma cirurgia Para uma flacidez pequena Num rosto que puxou Aquele rosto vai ficar esticadinho Mas ainda vai continuar murcho Então às vezes a cirurgia não trata Fica sem volume Então às vezes a cirurgia fica Um tratamento exageradamente invasivo Para um caso que não precisava Então esse é um detalhe Que tem que ser discutido com o médico E tem que oferecer todas as alternativas É interessante assim Receber esse diagnóstico de uma pessoa Que conheça as suas técnicas Para poder indicar as duas Quando for o caso de uma das duas Ou só de uma Para fazer o diagnóstico correto E tendo o diagnóstico correto O tratamento é adequado Esse é o primeiro passo O rosto a gente tem que tratar A pele As estruturas mais profundas Quando precisar E a estrutura muscular Então tudo é tratado De diversas maneiras Claro Então a gente O rosto é a parte do corpo Que a gente mais tem técnicas E muitas vezes Elas são complementares O menos é mais É uma coisa que vale muito Para o rosto e nariz São coisas que a gente tem que ter E o rolo no rosto Não dá para esconder Exatamente Então assim Normalmente é bom Ir devagar E ao mesmo tempo Ir com critério E quando for necessário Um procedimento mais evasivo Fazer aquele procedimento E não ficar às vezes exagerando Em outras técnicas Que não vão levar o resultado Ao melhor resultado Então cada coisa Tem o seu momento Tem a sua idade A gente não consegue tratar Um rosto de 70 anos Da mesma maneira Que o rosto de 40 Então cada beleza Cada idade tem a sua beleza A gente tem que respeitar isso aí Muito obrigada por hoje Mas semana que vem A gente volta direto Aqui da Clínica Cura A gente tem que fazer isso aí A gente tem que fazer isso aí